Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por 699, categoria A e B. O fato aconteceu durante o final de semana, quem está saindo da cidade de Timon, indo para Teresina, pela Ponte da Amizade, pode observar que existem dois postos, um da Secretaria de Fazenda do Piauí e o outro da Secretaria de Fazenda do Maranhão. O posto que foi incendiado foi o posto da Cefap Maranhão, que fica aqui também, às margens do rio Parnaíba. O fogo começou pela vegetação que fica às margens do rio e rapidamente conseguia alcançar essa estrutura que era feita toda de alumínio. Felizmente, não existia nenhum dos fiscais dentro aqui da cabine no momento do incêndio. Mas aqui na frente do posto estava esta viatura da equipe de fiscalizações da Secretaria de Fazenda do Estado do Maranhão. O carro também foi todo consumido pelo fogo. E agora está sendo aberta uma investigação para saber como o incêndio iniciou. Se foi alguém que jogou alguma bagana de cigarro aqui próximo, ou se realmente, diante da temperatura que se encontra já no momento, a vegetação seca, é bem fácil o fogo iniciar de forma natural e assim alcançar uma cabine como essa, que era feita de alumínio e que foi toda consumida pelo fogo. Nesse período aí, qualquer coisa aí pega fogo. Ponta de cigarro, qualquer coisa aí pega fogo. Isso aí é bom de fogo. O senhor acha que deve ter, então, um trabalho preventivo aqui, fazendo a limpeza, sempre para que possa prevenir esse tipo de coisa? Sempre, tem que ter feito, tem que ser feito mesmo, na hora. O corpo de bombeiros foi acionado, mesmo chegando ao local, mas infelizmente não conseguiu evitar que toda a estrutura fosse destruída pelo incêndio. Com imagens de Ribamar, o pastor Chico Filho, na Mira da Notícia.